Quando eu estava em Angola a representar Timor, o presidente fundador de Angola proclamou a independência de Angola. Ele dizia uma coisa muito inteligente e muito importante. É uma frase política muito inteligente. A frase é muito simples. Na política, o mais importante é resolver os problemas. Resolve o problema com a União. O problema agora é que ele é o povo. Agora o problema é que ele é o povo. Quando estamos em guerra da libertação? Quando vem direito de sair o fundo para a libertação? A lutar contra os estrangeiros que ocupam o nosso país. A luta contra a Soraya e Manivema ocupa a indeneração? Todos somos povo. Isso é povo outro povo. O problema é que quando já somos livres... O problema é que a libertação e a liberdade é? Um deles são emagotos e outros são pobres. Vários emagotos e vários emagotos. Esse daí é que começa o problema. Não é nem o problema. Tchau.